O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Ao terminar sua série de parábolas, Jesus mostra aos discípulos que estava trazendo coisas totalmente novas, coisas que judeu algum poderia entender, a menos que entendesse que o Antigo Testamento eram as coisas velhas e se deixasse instruir nessas coisas novas que Jesus mostrava. Algumas são tão bizarras para os judeus que são consideradas blasfêmias. Por exemplo, em Hebreus, no livro aos Hebreus, diz que o cristão tem ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos era o lugar mais interior do templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando uma vasilha com o sangue de um animal sacrificado. Para um judeu é um absurdo dizer que alguém que não seja um sacerdote possa entrar no Santo dos Santos. É impossível entender isso se você conhecer apenas as coisas velhas do Antigo Testamento e não as coisas novas, reveladas com a vinda, morte e ressurreição de Jesus. Não há como entender o Velho Testamento sem o Novo. Por exemplo, quando o Antigo Testamento fala de templo, ele está falando de um edifício de pedras, construído em Jerusalém. Quando Jesus falou de destruir o templo, fazia referência ao seu corpo físico. Quando os apóstolos falam de templo em suas cartas, é do corpo de Cristo, a igreja, e também do corpo dos cristãos individualmente, que os apóstolos estão falando. Se o Santo dos Santos representava a presença de Deus no Antigo Testamento, agora ele é realmente o lugar da presença de Deus no céu. O Antigo Testamento é um livro de sombras e de figuras que apontam para Jesus e para as coisas que você encontra no Novo Testamento. Quando João Batista declarou de Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava revelando a realidade daquilo que os judeus conheceram por figuras no Antigo Testamento, quando animais inocentes eram sacrificados como substitutos das pessoas que pecavam. Agora o Cordeiro Definitivo tinha chegado. Lição de casa para você. Procure ler o Antigo Testamento tentando descobrir Jesus em figura nas suas páginas. Ao ler uma passagem, pergunte onde está Jesus aqui. Quer um exemplo? No livro de Gênesis, Adão foi colocado em um sono profundo, seu lado foi aberto e uma costela tirada para criar Eva. Jesus foi colocado no sono da morte, teve o seu lado aberto pela lança de um soldado para possibilitar a formação da igreja, também chamada de noiva de Cristo. É claro que você vai precisar de um olhar de fé para enxergar essas coisas, ou então você vai acabar com as pessoas que veremos nos próximos três minutos. Visite www.trezminutos.net